Não precisa da minha espada Pare, venha a espada e eu os rouparei Pode levar a gente pra casa? É claro que eu posso Eu tô bacana, traz ela pra mim Eu vou te liberar Eu prometo sair de mim, eu me tiro E ela em mim Não, traz ela pra mim A gente não conhece ele, Dom Isso é difícil Mato os lentes Lufar por nós Eu prometo te contar Eu vou te liberar Tudo é o que 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 é?